Música 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 Então você verá com briga na palavra que o Senhor falou E quem te viu passada prova e não te ajudou Quando der você na bênção vai se arrepender Vai estar em casa até aí você no sal Vai olhar e ver Jesus brilhando em você E sabe do teu pensamento você vai dizer Meu Deus, eu sou a madeira, a gente é fiel Na verdade eu tinha prometido, eu posso amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Deus vai te levantar da cinza e do pó Ele vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a te falar Ele é mesmo, é solido E vou dizer que você nasceu pra vencer Que já sabia porque você tinha medo Cara de vencedor E que se Deus quer agir E nem pode fingir Então você verá comigo cada palavra que o Senhor falou E quem te quer passar na prova e não te ajudar Quando der você na pessoa vai se arrepender Vai estar entre a plateia e você no pau Vai olhar e ver Jesus brilhando em você E sabe do teu pensamento você vai dizer Eu não sou para a vida, a gente quer que eu Na verdade a minha prologia eu vou chamar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel E tem sabor de mel Tem sabor de mel A tua vitória hoje tem sabor de mel E tem sabor de mel Tem sabor de mel A tua vitória hoje tem sabor de mel E tem sabor de mel Aqui a vitória hoje tem sabor de mel Aqui a vitória hoje tem sabor de mel Sabor de mel Obrigada